Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês. Mano, já vai rampar já. Já, mas tá feio. Seguinte, mano, peguei o jet do Renato, tá ligado? E a gente veio aqui na ilha do pneu hoje, mano. Veio eu, o Coronado e o John, moleque doido. Meus amigos, nós fez uma viagem pra vir pra cá. Mano, uma pega incrível. Olha o meu primo ali. Mano, eu trezei meu jet com o meu primo. Tá louco, velho. Hoje, nós vai curtir pra caramba. Vamos parar lá, já vamos descer. Porque hoje, meus parceiros, eu sequersei o jet do Renato. Mano, de verdade. Olha os moleque tudo ali. Vamos parar lá pro lado do boquinho. Pode pular aqui. É, não vai acessar nem, mas vai pro lado. Marcos. Vai pegar aqui na boia. Aqui? Boa, boa, hoje acabou ela. Ali é boia. Chame ela. Ela quem? Sua irmã? Não, é. É uma ela que você vai ver o que eu vou fazer com ela. Mano do céu. Chegamos. Narvei rápido, hein, boquinha. Um milhão, galera. É isso aí? Foi o primeiro vídeo. Navegando. Navegando. Com o meu jet ski. E o meu foi andando com o jet do Renato. Logo louco, velho. Mano, nervoso. Ou o boquinha passava, rapaziada. Passava assim, que não saia nem na foto. Nem na cara do boquinha forte. Você viu que ele tava lá atrás, velho. Mano, você não via o Romulo atrás de você, mano. Ele parecia um... Ele parecia a parte de você. Parecia a sua mochilinha. O Romulo odeia andar na garupa de todo mundo. De moto, de parapente, de jet. E hoje? E eu tava vendo assim. Aí conforme tinha onda, né? Ele dava uma... Ele ficava com medo? O jet virava pra cá, ele virava pro outro lado. Mano, o jet é tão humano assim, né? Ah, meu Deus. Teve um que ele, ó, se fodeu. Você caiu? De fora, é muito louco. Seu chifre vai cortando o vento assim, ó. Brabíssimo. É, é, é. Dá uma olhada, eu não sei. Tá saindo de alguma coisa que você não sabe. É, vai, fica ligeiro pra você ver. É, a arma dele mesmo. Que tá pronta a arma dele. Mano, o que é o seguinte, rapaziada. Chegamos aqui no pneu. Deixa eu estacionar aqui o jet do Rê. Uhul, olha que boa. Coronado. Nossa, é muito grave. Nossa. Não, o mais legal é que ele segura o copo. Ele não segura o celular dele. Ele fala, não, o copo não derruba. Não, o mais legal é que eu vim a viagem inteira com o celular no meio das pernas e não derrubei. Cheguei aqui, derrubei. A lanterna tá acesa. Vou desligar a chama. Bicho, a lanterna até ligou sozinha. Ligou sozinha. Quando começa assim é que vai parar o celular, né? Mano, chegamos. E vamos, mano, falar com os moleques que hoje o bagulho vai ser louco. Bom, rapaziada, chegamos. E aí, pai, como que você veio no bar? Oi, 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 oi. Nossa, rapaziada, vai cair aí pra você ver. Deus. Labrintite. Foi a maior festa lá desse, você viu, Léo? Eu vi o meu copiloto. Sério? Uma hora, mano, aí enganchou o barco no meio do... Nossa, mudamos a hélice. Tem história até aí. Sério? É. E eu vi que o seu jet não estragou nada, tá? Não, que bom. Não, tá de boa? Tipo assim... Não, vai ter falado isso. Não, tá desardinho. Vai, tronadar o meu bico. Você acha que eu vou cagar ele? Mano, você é mancada. Tá zero, não é veio? Ô, não é veio de boa, hein? Não é veio de boa, hein? Não é veio de boa, hein? Ainda vem você deixou nada do seu jet, mano? Mano, não passou de 200 essa mancada. Renato, foi forte de emoções aquele barco, mano. Por quê? Tem uma hora que eu vou botar uma mão. O Thiago vai fazer assim, na frente do meu barco assim. É, mano. Fica brincando, na frente do barco, nunca vi passar, olhando. Ô, louco, Thiago. Não, sou otário. Não fez a raizão? Não, nunca foi passar na frente do meu barco? Mas ele falou que eu ia fazer isso aí mesmo. Você quase capotou todo o meu barco mesmo, eu olhando você aqui. Ele falou que ia fazer isso aí mesmo. Bom, de verdade, de verdade. Sabe uma coisa que eu falei pro Thiago fazer? Eu falei assim, ô, Thiago, anda na frente do barco dele de um lado, eu vou andar do outro. Aí na frente... Ele andou na frente, assim, ficou assim, fazendo assim, ó. Segura, gente! Segura, mano. Aí vem daqui, tá lá, segura! Ô, Thiago, você fez o que eu falei, então? Ué? Brincadeira. Mano, você é mancada. Chegamos aqui. Toda vez que a gente vem pra cá, mano, é uma aventura, tá ligado? Porque, realmente, é uma viagem que a gente faz pra vir aqui pra Ilha do Pneu. Mano, o John que veio comigo, ele nunca tinha vindo. Mano, eu não falei que era uma viagem? Foda, mano. Uma hora, mano. Mano, é uma hora de jet. Cansa. Não, não. A gente não... É duas vezes. Eu sou bolé. Eu pulei pra dar uns vergonhas. Não, mas eu caí, o Gabi tá vindo numa posição diferenciada. Qual? Na frente. Ah, não, de trix tem que vir na frente. Ele veio na frente. Não pode, não pode ir na frente, mas aí, mano, tem que vir. Aí eu peguei, passei numa onda ali, caindo. Bixemaria. Ô, mas na vez de só vir, né? Foi top, mano. Nossa, amoral, o meu boné molhou. Eu quase perdi meu boné, ó. Você pegou meu boné, né, primo? Por isso que eu não achei ele pra vir pra cá. Eu falei em boné, Léo. Eu tava vindo, aí eu virei e meu boné voou, mano. Ah, o boné deles. Você veio no boné? Você achou? Ah, você achou. Não, não fui eu. Você achou? Ah, achou. Ah, mano. Eu falei que não era o seu? Caralho, eu jurava que era o meu, mano. Não, não é. Salvava seu pai. O pai, era o seu boné? Era o meu. Aí, ó, ele achou. Aí eu achei um boné lá na casa. Uhul. Aí você pegou meu boné. Rapaziada do céu, chegamos. Agora vamos comer aquele churrasquinho, dar aquela vortinha de jet. Mano, vamos curtir, porque a viagem foi longa. Isso é louco, mano. É da hora demais quando a gente veio pra cá. Que chama? Eu sou o A, então. Eu não vi nenhum narguinho. Se não trouxe ela, eu volto lá buscar. Eu também. Mano do céu. Olha isso aqui. Tu gosta? Gosta. Eu amo. Eu também. Eu sou o A, hein. Vou montar um roche? Eu também. Eu vou montar, então. Fala pro seu funcionário bolar um narguilhe, que eu já bolei um roche pra você. Sério? Nossa. Essa equipe aqui, eu falo pra você. Tá despedido. Já tá agora. Aumento dele e reduz o seu. Mano, bagulho. Tô morto, mano. Sério? Só de ver na cara. Mano, de verdade. Se você pegar aqui o jet, dá um rolê. Vamos, eu e você ali, bora. Bora lá? Vamos então. Mano, vou andar de jet, a rapaziada vai montando narga, vai sentindo churrasqueira, depois não é só volta pra comer e beber. Tudo certo, Daninha? E o seco, joelhinho? Mano, meu joelho tá tudo top ainda, não aconteceu nada. Pelo amor de Deus, hein? Vai virar Thiago Reis. Bom, rapaziada, o Thiaguinho vai fazer um churrasquinho pra gente. Rapaz, eu vou animar esse bagulho. Mano, de verdade. Olha aquela churrasqueira que eu dei de presente pra casa até hoje. Mano, um mega até hoje. Vou fazer o seguinte, eu acho que tá a chave do Trix. A chave do Trix tá no Trix. Então eu vou andar no Trix, o John vai andar no Trix também, a gente vai dar um rolê e depois a gente vai voltar pra cima. Certo. Tira minha carteira. Tira a carteira lá de dentro e meu celular. Pode baixar, meu parceiro. Pega lá. Bom, rapaziada, peguei aqui o jet. Vamos dar uma vortinha. Chama! Bora, rapaziada. Vamos dar uma vortinha aqui com... Com o jet do Trix. Ah, pega! Sai, louco, rapaziada. Esse jet aqui é muito diferente do outro. Esse aqui é um spark trick de manobra. Se liga. Mano, o bagulho é sensacional, rapaziada. Esse aqui é tipo manobra mesmo. E aquele lá, o azul, é mais pra navegar. Vamos curtir um pouquinho com o jet. Chama! Olha o John. O John pegou o jet do Boca. O que foi? Hã? Pedra? Ah, não. Espera aí. Deixa eu desligar aqui. Pedra, lá dentro. Se acelerou e... Bom, rapaziada, é o seguinte. Vem dar uma resgatada no John aqui, mano. Porque entrou pedra... No jet. No jet, mano. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui tem que tomar cuidado, mano. Porque é uma viagem pra vir pra cá. Mano, eu tô sentindo outra pedra aqui. Mas ela foi lá pra dentro. Tenta dar uma ligada aqui, eu vou ficar aqui do lado. Liga aí. Porque eu já tirei uma, ó. Tá vendo? Vai. Liga aí. Não solta meu jet, não. Meu Deus. Não vai. Não vai? Mano do céu. Não tá ligando? Tá. Não tenta mais, não. Vai chorar. E ninguém nem sabe que a gente tá indo embora, ó. A gente tá longe, hein. Que galera deve tá achando. Eu volto pra fazer o vídeo fake. Não. Realmente... Ô, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte? Desce aí e nós vamos empurrar lá. É. Porque pelo menos aí não fica... Mano, você é louco. Ainda bem que ouviu você gritando, mano. Porque o bagulho tá salcando. Tá. E eu não tô ouvindo você... Aqui, ó. Só vai deixar. Deixa levar agora. Deixa levar agora. Errou. E tá ficando fundo, mano. Tá fundo. Já tá fundo pra cá. Segura os vanjetos juntos que eu vou tentando tirar aqui. Vai. Tem pedra pra porra, meu mano. Quando começou a vir pedra, eu desliguei. Ah, senti. Nossa, tá travado, mano. Mano, tô sentindo. Quer ajuda? Peraí. Nossa, mano. Tô sentindo. Não tô encostando mais o pé, viu? Nem eu. Eu tô... Nossa. Peraí. Se tivesse como retornar... Ou empurrar... Mano, travou. Ó, vem cá, senti. Ó, dá sua mão aqui. Calma aí. Não pode deixar o jet agora. Puxa o jet. E eu puxo você. Ó. Aqui embaixo tem um buraco. É. Enfiei a mão no buraco. Pra cima aqui, ó. Bem aqui, assim, ó. Sentiu ela no meio? Nossa. E é grande, viu? E é grande. Ela vai ter que abrir essa porra. Nossa, viado. Não, mas graças a Deus não... Não quebrou, desliguei. Não, quebrou, não quebrou. Ah, tirei, tirei, tirei. Tirou? Mentira. 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 Faz força, faz força. Ah, moleque! Tirou mesmo, mano. Calma. Mano, vai dar certo. Já tiramos duas. Será que tem mais? Nossa, velho. Não tô assistindo mais. Quer tentar ligar lá? Deixa eu tentar. Deixa eu ver se tem. Rapaziada, vocês não estão entendendo, mano. Mano, o bagulho é um bagulho redondo e tem uma turbina. Uma hélice lá dentro, mano. Atirei mais uma. Boa, eu acho que essa aí libertou todas. Meio que tá até quebrado, ó. Aqui é só pequenininha, né, mano? É, mas trava... Mano, boquinha, não faz nem ideia, velho. Aqui tem mais uma. Mano, você parou nas pedras, viado. Não parei nas pedras, tia. Levantou muita pedra. Eu acho que essa aqui quebrou, ó. Tá vendo? Levantou pedra pra caralho. Se eu me fuder, vai ser pro cara abrir isso aí e limpar de pedra. Ô, eu acho que zerou, hein? Pera aí, deixa eu passar a mão em tudo. Zerou? Acho que zerou, mano. Deixa o seu jet aqui que eu vou em cima desse e vou tentar. Tá, vai lá. Tomara que dê certo. Se não der certo... Viado, mano. Se o bagulho der certo agora, viado, eu vou rir pra porra. Mano, tomara que dê certo, viado. Nossa. Tomara que dê certo, viado. Liga. Nossa. Ferrou a pedra. Ferrou. Tá, agora ela ficou longe. Nossa, meu Deus. Tá vendo? Tá escutando? Tô. Vamos tentar de novo. Ó, pega meu jet aí, ó. Ô, nós tá ficando... Começa o meu vídeo aqui, filho. Começa já e tá ouvindo. Cadê? Mas eu não vou provar. Se eu não sou o problema. Vai caminhar. Ô, estão nas pedras. Vamos tentar empurrar. Nossa, nós estamos conseguindo parar o jet, mano. Vai atacando hoje. Pé do céu. Tem que ir lá buscar? Não, não tem... Não tem muito. Não tem muito, gente. Não tem muito. Ah, mas não tem o que fazer. Você vai ficar sozinho, vai parar lá longeão. O bagulho seria parar lá no canto, lá, ó. Mano, eu não vou parar o caralho. Mano... O que é? Tem pedra. Tem pedra. Tem pedra pra caralho. Eu tava passando e eu... Desliguei. Quando eu fui sair do bagulho... Eu deixei a correntinha de me levar. Quando eu fui sair... Ó. Rapaziada, o bagulho é o seguinte. Vamos tentar ver. Vamos tentar resolver, filho. Já jogou nas pedras aqui. É, já joga as pedras fora. Não, por mim chamava já o Boca. Boca. Retropega... E já era. E já era. Eu vou lá buscar ele. Aí eu fico aqui. Segura ali. Não, vamos... Ó, vamos fazer o seguinte. Mano... Você liga o seu, eu vou segurar ele. Vai. Mano, qual que é o nosso plano, viável? Liga o seu, eu vou segurando aqui, vai. Pode ir. Será? Então vai, então. Vamos ver se vai conseguir voltar. Resgate, resgate. Léo me resgatou no meio do nada. Vixe Maria, não. Vitião. Vitião. Não, você não tá entendendo. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, não vai virar não. Esse gesto nem vira assim. Não vira. Pronto, virou. Segura os dois. Pode ir. Ah, vai virar esse. Esse aqui que não pode virar. Vai. Sobe. Bota o peso pro outro lado. É, eu seguro o seu, pode... Sobe no seu. Aí o meu ovo me vira. Porque daí eu subo ele ligado. Vai. Sobe. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Deixa eu colocar no Sport. Desce aqui, ó. Vem que nós tá só indo embora. Mano, tá longe, hein? John do céu. Vai desse lado que aí eu te ajudo com essa mão, ó. Vai, pode. Será que nós vai subir a correnteza? Vai. Cuidado com a perna. Coloca só a perna dentro do meu jet. Coloca só dentro da minha. Vai. Para nós entrelaça assim, ó. Vai, segura. Não vai. Você vai fora e eu não vou. Nossa, viado. E agora, mano? Chora. Calma aí. Viado, eu vou ter que pegar uma corda, mano. Vai devagarzinho. Vai devagarzinho pra trás. Pra trás? Não, não, não. Pra lá, né? Vai, vai, vai. Vou ter uma volta, ó. Vou junto com você aqui. Vai. Vou ter que voltar a pegar a corda. Pode ir. Eu tô segurando aqui a corda. Não, mano. Vai. Mano, não vai, velho. Não vai nem ferrando. A correnteza é muito forte, velho. Tem corda? Vai lá, eu fico aqui. Pode ir. Pode ir, pode ir, pode ir. Viado, fica aí. Já volto. Já volto. Você é louco, rapaziada, mano. Vai. Uh. Funcionou. Funcionou, carai. Uh. Carai. Uh. Ó a mulher. Nossa. Vem cá, vem cá. Vam lá, vamo lá. Você é louco. Funcionou. Nossa, mano, que louco! Você acerta, molequeada! Deixa eu falar com vocês! Eu não andei até agora! Mano, eles nunca vão entender! Eles não vão entender! Eles pensaram que a gente tava andando! Você viu o que o Renato falou? Vai andar no seu! Porque o meu é aquele! Eles pensaram que a gente tava andando, viado! Vamos falar pra eles lá? Vamos lá! É, rapaziada, o rolê foi muito louco, mano! Você tá maluco! Viado, vocês não estão entendendo! Da hora, não é nem andou, viado! O que que eles fizeram? Viado, um resgate! Você ninguém viu lá indo embora pela correnteza, não? Você não vai indo embora, não! Ei, mano! Mano, quero ver se tá gravando, se tá gravando, viado! Corre! Ô, rapaziada! Dá uma atenção pra pessoa que sobreviveu aqui! Ninguém... Mano, eu tô falando que ninguém vai entender, viado! Calma aí! Ô, acabou! Ô, vem cá! Eu tomei já o tiro! Para aí, maluco! Tá indo brigar sem bolinha! Ô, o jet parou de funcionar, filho! Pegou pedra! Boca, foi! Desligamos, tiramos as pedra! O seu! Aí a gente botou de novo a mão, saiu pedra, aí ficou ligou! Viado, resgatei o John lá embaixo! Você tá falando sério? Sério? Não, eu... Ninguém vai entender, juro! Viado, o John falou assim! O John falou assim, vem cá! Viado, eu fui, a gente, mano, arrancamos pedra, arrancamos pedra, mano, nós tínhamos 3, 4! Nossa, Bruno Barreto! Nossa, Bruno Barreto! Ô, Bruno Barreto! Eu falei, mano, já aconteceu comigo, e o Bruno Barreto colocou pedra no meu jet! Agora é... Pode informar de Bruno Barreto! Eu falei que a correnteza é forte! Viado, senão... Eu falei que a correnteza é... Eu falei que a correnteza é... Eu falei que a correnteza é... Falou mesmo, viado! Mano do céu! Ô, ainda bem... Ô, ainda bem... Você não andou em nada! Não! O Renato falou assim, para de andar com o meu jet e andar com o seu! Eu falei, viado! Ô, John, só na hora vai saber, mano! E na hora que os moleques ver o vídeo! Não, o vídeo virou até outro título agora! Não, o vídeo... Resgatei o John nas correntezas do mar profundo! Mano do céu! Rapaziada! Neguinho! Eu não andei até agora com o seu jet, mano! Te juro por Deus! Quando andou, for ver o pistão! John, só nós sabe o que que aconteceu, viado! Juro! Quando você foi pegar a vela? Ô, pedra? Naquela... Naquela ilhinha! Eu desliguei pra passar! Nisso deu eu ir embora, eu tava começando a ir num barrancozinho! Eu falei, opa! Vou ligar, vou sair daqui! Pra não dar ziquei! Aí desliguei! Sabe que fodeu a hélice? Ah, eu acho que... Eu acho que... Ô, uma pedra... Eu acho que só voltou, porque uma pedra quebrou! Fiquei arrancando os pedacinhos... Aí, mano, o John conseguiu tirar a mais grande! Tirei, marcamos 10 minutos e falei pra ele... Mano, não tá ligando! Vai lá buscar a corre! Mano, eu já... Ele veio, eu liguei de novo! Ele já tava lá... Depois dos urubus ali, ó... Pra lá ainda! Aí sabe o que aconteceu? Eu catei e falei assim... Ô, John! Quer ver eu mudar de assunto rapidão nesse vídeo? Hã? Você tá com uma alface enorme no dente, viado! Nossa! Nossa! É mesmo! No dente, no dente! O que você comeu? Tira, tira, tira! Tá muito grande! Nossa, que feio! Nossa, que feio! Nossa, que feio! Nossa, que feio! Pega o celular! Pega o celular! Pega o celular! Pega o celular! Ele tá fazendo... Ele tá fazendo... Ele liga muito pra... Ele liga muito pra... Pra estéril! Olha pra câmera e sorri, então! Nossa! É alga! Foi pro outro lado, viado! É alga ou é alface? O que você comeu? Ô, Thiago, é alga ou alface aqui? Vem ver! Não, acho que é alga, viado! Olha no dente dele! Qual o tamanho do alface? A plantação de soja! Qual o tamanho do alface? Ela tá passando é foda! Custou procurar! Eu acho que não, tá aqui, ó! Custou procurar! Tá, pega, Thiago! Faz um jasquinho! Ih, eu quero fogo! Desgrama! E eu também! Boca! Você é o cara mais importante desse vídeo a partir de agora! Por quê? Cuidado! Nós salvou seu jet, mano! Sério mesmo? Ô, vou falar uma coisa pra você! É... Entrou pedra! Entrou pedra! Entrou! Vem cá! Eu quero conversar com você meio sério! Sabe por quê? O seu jet, Boca! É tão foda! Mas tão foda! Que ele tem um reservatório pra isso! Sério? Você coloca a mão por di... Sabe onde entra algo ali no meio? Não é ali! Tipo, atrás, tá ligado? Fica... É bem na onde roda! Mano, parece que se você pegar a pedra e fazer assim e tirar, ela sai! Não é igual o meu! Lembra o meu do Renato? Sério? Ele tem um reservatório de pedra? Sim! Tipo, ele tem uma roda ali! Uma proteção mesmo! Uma proteção! Tipo assim, se você enfiar a mão com ele desligado... Né? Com certeza! Se você enfiar a mão na hélice, que é bem ali, você consegue retirar! Porque se quebrar a pedra, fica no reservatório! Eu fui tirando! Tinha muita pedra? Vídeo! Resgatei de um vlog no meio! Depois reage esse vídeo, mano! Eu vou ver! Reage, mano! Eu juro! Eu só... Dá pra reagir também! Eu fiquei desesperado! Ele falou assim, busca o Boca pra contar pra ele! Aí eu falei, mano, você vai ser levado lá na puta! Você vai longe que a água que é muito forte! É, mano, mas já tá longe que é! Não, sim! A água é muito forte! Mas depois que a gente arrancou todas as pedras... Mas com uns 10 minutos eu liguei de novo! Aí eu até falei assim, mano! Vou ter que buscar uma corda! Nós tentamos, mano! Eu segurei o jet seu e ele também! Tentei trazer e não vinha! Sabe o que acontece? Às vezes entra uma pedrinha pequenininha... Você aperta a ré e acelera! A pedra volta! Eu fiz essa porra! Saiu? Saiu! Foi assim que ligou! Eu liguei segurando a ré, aí foi pra trás, aí... Daqui a pouco o Léo só... Caralho! Ele não conseguiu! Eu tava voltando pra pegar a corda, viado! Que nem o seu! O dia que eu vim com a minha família... Tinha um osso boiando! Eu passei no meio assim, não vi! Já enroscou na hora! No meio da água, assim! Mano, você é mancada, rapaziada! Jet é perigoso! É divertido, mas é perigoso! Tem que fazer um trabalho de puxar ele pra beirada! Virar ele de mão da cabeça! Dar umas marretadas no osso pro osso quebrar! Tá! Tá, pega! Você fez isso com o meu jet? Sabia não? Ah, põe o magalha dele então! Uma porrada do caralho! Oxe! Vinha, você estralou o olho desse tamanho, velho! Você quase caiu! É, rapaziada! Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano! Já curtimos pra caramba! Põe o like, toçamos o perrengue e é isso! Você é louco, mano! Olha, meu irmão, gente! Só lá ele sabe quando a passou! Valeu, falou e fui!